Eu terminei de assistir Sombra e Osses e fiquei pensando Gente, eu preciso fazer um vídeo falando sobre essa série Eu tô sentindo a necessidade de falar sobre essa história, sobre essa série Sobre essa adaptação que foi maravilhosa Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lockfishers E nesse vídeo eu vou fazer uma review da primeira temporada da série Sombra e Osses Shadow and Bone da Netflix Que é baseada na trilogia Grisha da Libardu E também na duologia Six of Crows da autora Antes da gente começar, já curta o vídeo, já se inscreva no canal E também ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo E não esqueça, por favor, de me seguir nas minhas redes sociais No meu Twitter, no meu Instagram Que são arrobaluckfishers E principalmente me siga lá na Twitch Eu tô sempre fazendo lives lá na Twitch Lendo com vocês, produzindo com vocês Então tão sendo lives, assim, muito legais, muito divertidas E eu já cheguei a 400 seguidores lá Eu tô bem contente, eu tô amando fazer lives na Twitch Não esqueçam de me seguir por lá A primeira parte desse vídeo vai ser sem spoilers E mais pro final eu vou começar a falar com spoilers E aí eu vou avisar pra vocês Ó, a partir desse momento vai começar spoilers Então não se preocupem que eu não vou falar nenhum spoiler do nada aqui, tá? Podem assistir o vídeo tranquilo se você ainda não assistiu a série Em resumo, nessa série a gente tem um universo Onde existem pessoas que têm alguns poderes Que são chamados de Grishas Eu expliquei sobre os Grishas Sobre como que funciona Todo esse sistema de magia num vídeo aqui no canal Vou deixar ali em cima nos cards pra quem quiser assistir É um vídeo que bombou, se eu não me engano Ele já tá com 4 ou 5 mil visualizações Eu fiquei bem feliz com o retorno de vocês com aquele vídeo Porque eu amei fazer É um dos meus favoritos aqui do canal E esses Grishas, eles não dizem que eles fazem magia, assim Eles dizem que eles utilizam a pequena ciência Que eles não criam nada do nada, né? Que eles utilizam a matéria que já existe E isso é trazido realmente como algo voltado pra ciência E é muito legal No começo da série, tanto dos livros, né? Quanto da série de TV A nossa protagonista, Lina Starkov Ela descobre que ela é uma Grisha E uma Grisha muito poderosa e muito rara E ela é levada pelo palácio do país dela Que é Havka Pra treinar lá e pra poder destruir um local Que tem grande escuridão, né? Que é a dobra das sombras Que foi criada lá no passado pelo tal do Herege Negro E além desse núcleo da Lina e dessa questão da dobra e dos Grishas A gente tem um outro núcleo Que é da outra série da autora, né? Que é da duologia Six of Crows Só que essa história se passa antes de começar a história dos livros, né? Então é como se fosse um prequel que foi criado pra série Que é com os corvos, né? Os personagens tão queridos aí dos fãs Personagens tão amáveis Que são o Kasky tem uma deficiência física na perna Ele utiliza uma bengala com uma cabeça de corvo Uma bengala maravilhosa É um item dos livros que ficou muito lindo na série A gente tem também a Inej Que é outra maravilhosa Ela é a Spectro Ela consegue se esgueirar pelos locais Ela consegue utilizar as facas dela de uma forma incrível E a gente também tem o Jasper maravilhoso Incrível Que é o pistoleiro ali de Ketterdan do país dele E ele trabalha junto com a Inej pro Cass E eles são, assim, um trio maravilhoso Os corvos, assim, eles roubam a cena Tiram tudo de letra e é maravilhoso Pra série, então, foi criado um plot pra esses corvos E o plot deles é basicamente Eles sequestrarem a Alina, né? Essa pessoa poderosa que ela se descobriu ser E eu confesso que, assim, como nos livros os corvos não conhecem a Alina, né? A história dele se passa depois da história de vida da Alina De toda essa descoberta dela do poder De toda a trilogia gris Se passa alguns anos depois Eu confesso que eu não curti muito esse plot dos corvos Eu amei eles como personagens Cada personagem tá incrível Cada ator tá incrível A Amita Summan tá maravilhosa como Inej, né? O Fred Carter tá incrível como Cass Ele é o Cass perfeito, assim Ele é o... Nossa, gente É igualzinho nos livros E o Jasper, que é o meu personagem favorito de Six of Crows, né? Da duologia Ele tá impecável Tá maravilhoso A atuação dele é incrível também Eu acho que esse foi um dos únicos pontos que eu não curti na série Essa questão do plot dos corvos que foi colocado Mas eu entendo por que que fizeram E acabou funcionando Mas eu preferia que fosse de algum outro jeito Não sei qual E no plot da Alina, né? Ela conhece o Darkling Que é também tão poderoso quanto ela E tão único quanto ela Só que ele tem um poder contrário ao dela, né? Ele tem poder de trevas ali, de sombras, né? De escuridão Enquanto ela tem o poder da luz O poder do sol Como eles colocaram essa dualidade na série Eu achei que ficou muito incrível Ficou muito legal O embate que tem entre os dois o tempo inteiro, sabe? As conversas que tem entre eles Os diálogos que tem Como o Darkling é persuasivo Ele é muito, muito incrível Ele é um personagem, assim Que era um dos meus favoritos da trilogia Grisha E eu senti falta nos livros De ele ter um desenvolvimento maior De ele ter um destaque maior De a gente saber um pouco mais sobre as motivações dele O que tem por trás dele Como ele se sentia em relação a tudo, sabe? Um background pra ele E na série a gente tem isso Então eu achei que o que pecou nos livros Nessa questão do Darkling Na série foi, assim Um presente maravilhoso As atuações, assim De forma geral Como eu falei Tanto do Núcleo dos Corvos Que eu gostei muito Eu gostei muito também Do Núcleo da Lina, né? Do Núcleo de Havka ali A Jess Melee tá maravilhosa como a Lina O Art Renoux Tá também muito, muito incrível Como o Mali Eu não gosto do Mali Eu não gosto do personagem dele nos livros E na série ele foi um pouco suavizado, assim Ele melhorou bastante Só que ele tá longe de ser um personagem que eu gosto, sabe? E a gente tem aí um núcleozinho separado Que é o núcleo de Nina e Matias Que pra mim foi a melhor coisa da série Foi um presente maravilhoso Que é aquele negócio de hate to love, sabe? Que eles se conhecem Porque o Matias, ele caça grichas Porque ele pensa que grichas são bruxos São pessoas ruins Que merecem ser julgadas e tal E eles vão desenvolvendo Sentimentozinho, assim Daí vai rolando ali Aquele background deles Que é muito maravilhoso Só que eu achei que esse desenvolvimento deles Na série foi muito rápido, sabe? Eu achei que passou, assim De uma forma muito rápida Do ódio pro sentimentozinho Muito, muito rápido mesmo Eu entendo que foram poucos episódios, né? Só oito episódios na série Talvez se eles tivessem tido um pouquinho De mais espaço em tela A gente pudesse ter desenvolvido as coisas Um pouquinho mais Mas cada vez que aparecia eles Eles já tinham meio que avançado Um pouco na relação, assim, sabe? Digo relação entre pessoas, né? Não relação amorosa Nem nada nesse sentido ainda Ah, e uma coisa que me deixou Muito feliz na série Muito feliz mesmo Foi a representatividade que ela traz Tanto a representatividade étnica A gente tem atores de outras etnias Além de atores brancos, sabe? Eu achei isso muito legal Colocarem na série Foi, assim, maravilhoso Vendo atores, assim, tendo espaço E os personagens deles Tendo espaço E sendo bem desenvolvidos, sabe? Isso foi muito lindo Muito maravilhoso Além disso, também A gente também tem Representatividade de sexualidade, né? Representatividade de LGBTQIA+, A gente tem o Jasper Que ele é um personagem Que eu não sei se ele é gay Ou se ele é bi Eu ainda não sei isso Mas a gente tem isso De uma forma abordada bem leve Bem descontraída E divertida na série A gente tem uma personagem Que aparece também Que, se eu não me engano, é uma drag E tem várias surpresinhas também Em relação a outros personagens Na série Que é muito legal Nessa questão de sexualidade Que eu amei demais É muito legal E me deixa muito feliz Ver numa série de fantasia, né? Numa série de alta fantasia Esse tipo de representatividade, né? Como eu falei Tanto étnica quanto de sexualidade Amei demais Então, assim Eu acho que Shadow and Bone Foi uma série que Ela superou ainda Os livros No sentido dos livros Da trilogia Grisha, né? De Six of Crows, né? Nem tem como superar Porque, além de que Six of Crows É infinitamente melhor Do que a trilogia Grisha Também não começou O plot de Six of Crows, né? A gente teve só Alguns personagens apresentados A gente tem Seis protagonistas Em Six of Crows E aparecem Nessa primeira temporada Da série Só três Então, assim Não tem como comparar Muito mais Eu amei como os personagens Apareceram Dos dois núcleos Amei como a história Foi contada A autora dos livros Ali Bardugo Ela estava presente Na produção da série Então ela ajudou Em muitas coisas Inclusive tem uma cena Que ela aparece também Na série Que ela abraça A protagonista É tão lindo ver isso Porque dá pra ver A emoção que a autora sentiu A emoção que a Ali Bardugo Sentiu De ver aquele universo Que ela criou Que ela imaginou Ali tendo vida Isso foi maravilhoso Eu senti que a série Realmente foi um presente Para os fãs E está cheio de easter eggs Dos livros também A gente encontra detalhezinhos Muito legais E ai gente Eu amei demais essa série De verdade Eu estou assim Sentindo uma saudade Dos atores Já sabe Daquele elenco incrível Inclusive tiveram até Dois atores da série Que me responderam O Simon Sears Não sei como que fala O nome dele Que faz o Ivan Ele me respondeu no Instagram Foi muito fofo Muito querido Também me respondeu Aquele ator Que faz o médico Lá no começo Que cuida do Mali Eu fiquei bem feliz De ter essa pequena interação Assim com esses atores Do elenco E de modo geral Eu estou muito muito feliz Com a série Tipo muito muito feliz Mesmo 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 E eu estou muito ansioso Para que a Netflix Renove Para que tenha uma segunda temporada Porque acredito Que na segunda temporada A gente vai ter O meu personagem favorito Que aparece a partir Do segundo livro Da trilogia Grisha Agora eu vou começar A parte com spoilers Não vão ser spoilers Assim muito pesados Também Então quem quiser Ficar no vídeo Também tranquilo Mas quem não quiser Saber nada Quiser só assistir a série Antes Então vai lá assistir a série Depois volta aqui no vídeo Mas vamos começar Com spoilers A partir de agora Como eu falei Eu gostei muito Do desenvolvimento Do Darkling na série Eu acho que ele ficou Muito muito bem Desenvolvido Assim a gente fica O tempo inteiro Na dúvida Se ele é vilão Se não é Para quem não leu os livros Vai ficar naquela coisa Assim porque ele dá Pequenas pistas Da personalidade dele Pequenas pistas De o que ele realmente quer Sabe Em alguns momentos A forma como ele trata Alguns subalternos dele Sabe Quando ele manda Ah saia daqui Ah eu não te pedi tal coisa A forma como ele age Assim né As atitudes dele Mostram um pouco Como que ele é Então a gente vai pegando Pistas aos pouquinhos Até que ele se revela Mas ele se revela Um vilão Que não é exatamente um vilão Tanto que ele fala Até para a Lina Me faça então Seu vilão Já que ela não estava Concordando com ele Então ele diz Me faça então de vilão Já que você acha Que eu sou vilão Então me coloque como vilão Eu amei toda essa profundidade Do personagem Assim Foi realmente um dos que Eu mais gostei na série Ele está muito muito incrível Confesso que assim Como eu não gosto do Mali Eu fiquei o tempo inteiro Torcendo para o Mali Morrer em algum momento E tinha personagens Que assim O único objetivo deles Assim O único serviço deles A única coisa que eles tinham que fazer Era matar o Mali E eles não conseguiram Sabe Que ódio Eu gostei muito também Como foi abordada a questão Da religiosidade Da Inej Sabe Eu achei muito legal Quando eles podem finalmente Sequestrar a Lina A Inej Deixa ela fugir Sabe Ela levanta as mãos Assim ó Santa Lina Você pode ir Sabe Eu achei isso muito fofinho Muito legal Traz profundidade para os personagens Traz o background Mostra um pouquinho Da personalidade deles O que eles acreditam Sabe Isso é muito legal de ver Gente Eu amei assim Como o caso Usa a bengala dele Em certos momentos Sabe Tem uma hora Que eles estão na dobra Que ele usa a bengala Contra um Volker Sabe Ele dá uma bengalada nele Para salvar a Inej Gente Isso é maravilhoso A cena é incrível Todos os grichas De modo geral Eu gostei muito também E uma coisa Que me incomodou um pouco Foi a questão da Zóia E da rivalidade feminina Que ela tem com a Lina Que é uma coisa Que tinha nos livros Só que os livros Foram escritos Há muitos anos atrás Há quase 10 anos atrás Então eu acho Que não tinha necessidade Nenhuma De trazer a rivalidade feminina Para a série E a forma como A Zóia trata a Lina Eu não gostei Mesmo tendo Tido meio que Uma redenção Da Zóia no final Eu continuei não gostando Eu achei que não precisava Daquilo na série Então assim Para mim Apesar do plot dos corvos Eu acho que o ponto alto Da série Foram os corvos Os personagens deles Como eles foram desenvolvidos Como eles tiveram Um bom tempo em tela E a gente pôde conhecer Um pouquinho Da personalidade deles Sabe Eles incorporaram muito bem A personalidade dos personagens Os corvos estão impecáveis E eu não vejo a hora De ter a trama deles A trama de Six of Crows Eu vi gente que reclamou muito De muita gente do elenco Do Ben Barnes Da Danielle Galligan Sabe E eu fico Gente O pessoal nem viu Eles atuarem Nem viu nada da série Não tinha visto um steal Não tinha visto nadinha E reclamaram um monte Mandaram hate Para os atores Sabe Uma coisa que me deixa Muito triste Assim O nível que o ser humano chega E eu achei que Os atores entregaram Muito Muito Assim A gente ficou Muito bem servido Com essa série O finalzinho Assim Eu achei que ficou Um pouquinho estranho Tem umas coisinhas Algumas soluções Que a série encontrou Que eu achei Meio esquisitas Sabe Tiveram algumas coisas Que mudaram Que eu achei interessante A forma como eles mudaram Por exemplo Quando a Lina Tá com o colar Lá Da galhada Do cervo de Morozova Eu achei legal Como eles colocaram O colar Porque nos livros É um negócio Que fica solto Ali no pescoço dela Ela não consegue tirar E a gente não conseguia Entender o porquê Sabe Agora na série Tá meio que dentro Dos ossos dela Dentro do corpo dela Metade daquilo Sabe É uma coisa que ela Não pode arrancar E é muito legal Essa solução Que eles fizeram Eu gostei muito Não sei se eu gostei muito De uma cena Que teve do Mali Com o Darkling Ali no mano a mano Sabe Se socando E lutando Dentro da dobra Eu fiquei Gente Não faz sentido nenhum Porque em um tapa Ali O Darkling Podia matar O Mali Sabe Ele podia usar O corte dele Ali Ele podia fazer Alguma outra magia Ali De Darkling Alguma coisa Das sombras Ali Como ele fez Com outro personagem Que ele matou No decorrer da série Um que ele foi Interrogar Lá Que tava sentado Numa cadeira Eu acho que ele E com o Mali Eu acho que foi muito conveniência De roteiro Achei um pouco esquisito Mas de modo geral Eu não tenho muitas críticas Da série Só realmente Se a questão dele Juntarem o plot Ali Da Alina Com o plot Dos corvos Eu achei Realmente um pouco estranho Porque Alina e os corvos Não se conhecem nos livros E a história se passa Anos depois Mas enfim Eu entendo Porque eles colocaram Entendo como que ficou E como ficou Foi uma solução legal Mas eu preferia Que tivesse de outra forma Como eu falei Não sei que outra forma É aquele negócio De tipo Ah não gostei Ah então faz melhor Não Não faria melhor Porque eu não sei Como eu faria melhor Até mesmo porque Isso cabe a série Quem são os produtores Os diretores E tal São eles e não eu Ah eu estou me sentindo agora Um pouquinho mais leve Sabe um pouquinho mais Assim porque Eu terminei de ver a série Eu estava me sentindo Numa ressaca assim Horrível sabe Eu estava morrendo de saudade Daquele elenco Saudade da série Saudade de tudo Parece que ficou um vaziozinho Assim que estava faltando algo Sabe E falar sobre essa série Aqui com vocês Me deixou assim Muito feliz sabe Eu amei demais E se vocês gostaram Também desse vídeo Não esqueçam de clicar em gostei Se inscrever no canal E também ativar o sininho Para receber as notificações Quando eu postar vídeo novo E caso vocês forem Sentir minha falta Assim né Como eu vou sentir falta Do elenco Como eu vou sentir falta Da série Se vocês quiserem manter Um contato comigo Continuar conversando comigo Sabendo o que eu estou fazendo O que eu estou lendo O que eu estou assistindo Vocês podem me seguir Lá no meu Instagram E no meu Twitter Que são E também me acompanhar Lá na Twitch Que eu sempre faço lives por lá Normalmente eu faço No período da tarde Durante a semana Fim de semana Faço às vezes mais à noite Quarta-feira Que é o dia que eu não tenho aula Também faço à noite E se você quiser ajudar A apoiar meu trabalho Aqui no YouTube Você pode comprar Qualquer coisa na Amazon Utilizando meu link Que está ali embaixo É um link comissionado Você não paga nada a mais Comprando pelo meu link E me ajuda muito Faz muita diferença para mim E se você quiser apoiar Meu trabalho De outra forma também Você pode me apoiar Lá no catarse Catarse.me Barra luckfishers Eu tenho um projetinho Onde a gente tem Alguns benefícios Para os apoiadores Então é bem legal Tem leitura conjunta Tem grupinho no Telegram Tem vídeos antecipados Enfim Várias coisas super legais Então se você se interessar Me apoie por lá também Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E que eu vejo vocês No próximo Tchau